Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Tulio e eu sou o Marcelo. E estamos de volta, gente, com Curbo Returns to... mentira, né? Returns to Disneyland, The Forgot... Ih, gente, eu não sei o nome desse jogo. Não sei, mas esse jogo lindo, incrível e fofo. Episódio passado a gente terminou o Andaria, o mundo da nossa querida Drag Queen Park. E agora a gente liberou o mundo de gelo, mas antes de continuar, o que acontece, gente? Essa cidade, ela tá um mix, uma bagunça na nossa série, porque quando a gente tava jogando com o Gabriel e com o Mauro, a gente foi em off, aquela mineradinha off, a gente foi liberando as coisas fora da gravação. E aí, tipo, o Gabriel entrou na cidade, aí, tipo, viu todas as cutscenes e tal. Então, tipo, a cidade já tá toda construída, toda bonitona, mas é porque os meninos ficaram jogando enquanto a gente não ficou gravando. Não que eles passaram nenhuma fase, mas é porque eles voltaram pra cidade e aí apareceu todas as cutscenes e tal, e aí a gente não conseguiu mostrar nada no vídeo. Mas agora a gente vai fazer um lindo tour pra vocês. Na verdade, ó, se eu não me engano, a gente já mostrou o cinema. É, o cinema já mostrou. Tem essa torre, que eu nem faço a menor ideia, amor. É uma torre de observação. Ah, observatório. Ai, que bonito, né? Gostei. Lindíssimo. A cidade tá praticamente completa. Olha o Haroldo andando a dois frames ali. Nossa, gente. Olha a regra da plantinha, dois frames. Muito feio. Nossa, véi, sério. Eu achei muito feio isso da Nintendo. Diminuiu o frame dos bichos a longa distância. Vamos pular no teto? Vamos. Ui, que bonitinho. Ah, tem que aguentar aqui, ó. O quê? Ó, segredinho, minha filha. Olha aqui, ó. Arrasou, amor. Aqui a gente tem... Uma pracinha. Uma pracinha bonitinha, pra você ficar sentando, fazendo emojis, rodando a lança. Pro tifo. Com a Elf, que não faz nada seguindo a gente. O quê? Segredinho. Segredinho? Cadê que é? Nossa, eu nem tinha visto. Boa, amor. Vários segredinhos. Aqui a gente tem os tickets para a entrada do campo de batalha que a gente também liberou, gente. Nossa arena. É o Colosseu. Que bonitinho. Ele dando oi pra gente. Ah, vamos ver. Qual é o World D? O World D comentador. Bem-vindo ao... A área de recepção do Colosseu. Você pode entrar... Em torneias. Você pode participar de campeonatos aqui e batalhas de boss. É, sim. Esse campo, gente, que a gente liberou, essa arena, é só um modo boss no jogo, pra você, tipo, lutar contra os boss que você já passou no modo história. Traçar estratégias, porque os boss são extremamente difíceis, né? Ô, nossa, extremamente difícil. É, e se você conseguir chegar no fim, você vai ganhar uma recompensa especial. Duvido. Isso não é tudo. Vai ter moeda. Você parece... You seem to have an unexpected war in using our force. Então, às vezes, não entendi nada, mas tudo bem. Ah, tá. Vai ter o Meta Knight também, que é o boss clássico. É o vilão clássico do Kirby, gente. Você quer entrar no torneamento? Agora não, né? Agora não. Preguiça, é. Depois a gente participa disso aqui. Galera, vamos dar oi pra esses World Ds. Oi. Que bonitinho. E aquilo ali? Aquilo ali o quê? Ah, tá. Que ainda tá alocado. Tá alocado, é. 180 World Ds. A gente tem 130. Então, ela tá quase, na verdade. Aqui, 145. 145. E aqui embaixo, a gente, uma coisa que tava fechada. Aqui? Aqui embaixo, é. É o correio, não? Não. O correio tava aberto. Os correios do World Ds, gente. Muito bonitinho. Aqui, provavelmente, a Nintendo vai mandar mimos pra gente. Você pode colocar códigos também de presentes. Quando a gente jogou a demo, a gente liberou dois códigos. Um por ter terminado a demo e outro por ter coletado todos os World Ds na demo. Inclusive, vou até mostrar pra vocês o print que eu tirei da demo. Que foi esse. Olha que bonitinho. Fofo. De repente, deles me minam também. Fofos. Olha a cara da Elflin. É. Aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Que é Clear Demo e New Adventure. Inclusive, se você estiver jogando Kirby e não sabe desses códigos, você pode usar esses códigos, tá, gente? É código pra todo mundo. Exatamente. Na área do... Do Correio. É, da Amazon Prime. É, Amazon Prime do Curvo. Kirby Prime. É, eu só não vou colocar agora porque a gente já usou, na verdade, quando a gente tava jogando com o Gabriel e com o Mauro, só que a gente não ganhou nada, gente. Esse prêmio, um era pra ganhar uma grana, tipo assim. Aí o presente vem na casa do Curvo, aí você ganha uma grana e o outro você ganha uma estrela colorida. Vem aqui, ó. Aqui embaixo. Ah, tá, desculpa. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Esse tanto de World Ds eu vou... Eu vou... Dá oi pra eles. Fofos. É muito bonitinho. Aqui, ó. É verdade. A área da floresta. A florestinha. Muito bonito. Agora temos a área também de restaurante. Isso. Muito boa, que a gente pode comprar comidinhas. Comidinhas. Tem o bolo de carro do Curvo, tem o hamburgão do Curvo, tem o Monster do Curvo e tem o tomate, que é um item clássico também de recuperar toda a vida. É, ele é mais caro porque ele recupera tudo, tá, gente? Não vamos comprar agora, mas você pode comprar tanto pra comer no restaurante, quanto pra levar pra fase. Isso. Ah, na verdade, a gente pode comprar um pra levar pra tomate. Um fase, na verdade. E depois eu mostro pra galera como que é o Curve comendo o tomate. É, uai. Nossa, mas ele é caro. Ele é caro, amor. Mas ele tem tanto. Aqui, ó. Levar. Take to go. Aí fica no nosso inventário. Gente, esse jogo me lembra muito Mario 3D World, tipo assim. Você estoca o item no inventário, a gameplay e tal. E aqui, a gente tem os minigames. Aí tem tanto minigame. Esse aqui, o World of the Café, ajuda, precisa-se de ajuda, que dá pra jogar cop. E o outro que... Não dá pra ver? Qual que é o outro? Ah, tá. Porque na verdade é só um. Não, é o modo. É só um. Ah, que a gente vai mostrar pra vocês depois também, porque agora a gente precisa ir trabalhar, né, menina? A gente não consegue, né, galera? Então, por enquanto, deixa o tour aqui. Povo, se vocês já puderem deixar um like nesse vídeo, vai ajudar bastante, vai ajudar na avaliação também. Espero que vocês estejam se divertindo com a nossa série. É, aqui a gente não tem nenhum poder pra upar, não? Acho que a gente já upou todos. Eu acho. A gente não ganhou uma, porque eu falei, ah, é o poder 3. Ou, se pá sim, mas você devia ter me avisado isso antes, porque agora a gente vai ter que ir na fase. Eu não vou voltar pro World of the Café. A gente vai jogar e depois, quando a gente voltar, a gente upa os poderes. There's no close wide on the mountain tonight. A gente não vai ficar aqui por muito tempo, né? Eu devo congelar. Que pena, né, o Elfling? Veste uma roupa. Tadinha. North East Fruit Street é a estrada congelada. De onde? Olha, amor, é a cidade da Frozen. É, o castelo da Frozen. Caramba. É a Arandela aí. Ai, que bonito. Olha, dá até pra fazer um... Olha a minha lancha. Que bonitinho, Arandela. Que bonitinho. Ui. O que... Quais segredos nos aguardam nesse lindo reino congelante? Ah, lá tem um... Tem uma pinguinha ali. Nessa linda aventura congelante. Ah, você vai pegar o... Ai, muito legal. Capitão Curbo. Capitão Curbo. Provavelmente é que eu lijar uma quest. Ou não. Ah, é claro que é. São quatro. Quatro. Beleza. Será que eu posso... Sugar esse pinguim? Ai. Nossa. Ah, tá. É o de gelo. É o de gelo normal. Não, mas eu prefiro... Não, Capitão Gancho. Capitão Curbo. Colé bonitinha. Suga aqui, ó. Vou sugar essa cara. Vou sugar o Curbo. Ai, muito bonitinho, gente. A música também bem vibes Arandeli. Sim. Você viu que a gente ganhou um sorvetinho? Ganhamos um sorvetinho. Ganhamos. Peraí, não posso ficar um pouquinho longe do sei que é o teleporto, credo. Esse jogo ele tá colocando o Arolde na coleira, né? Tipo assim. Nó. Ai, ai. A bola. Será que o poder final do gelo faz essas avanças? Avalanche, aí. Seria muito doido, não seria? Um bolão. Tu imagina usar isso no boss? A coquinha aqui, amor. Coquinha. Pega pra reciclagem. Coquinha. Esse jogo tá precisando de reciclagem mesmo. Viu o tanto de coquinha que a gente já encontrou na... Jogado. Aham. Nas ruas, sujando esse belíssimo jogo do Curbo. Bonitinho, bonitinho. Muito fofo. E aqui, é morte, é, né? Ui. Véi. O layout da fase. O quê? Trouxa! O bicho pulou no abismo. Pulou. Bzinho. Trouxa. Esse layout com o ângulo visto de cima. É muito legal. E com esses buracos, tá me lembrando muito Mario 3D World, gente. Ai, eu vou ter uma dança. Droga. Ah, que ali é morte mesmo? Ah. Ali é morte? Como assim? Ali, olha ali. Uai. Você caiu lá? Eu vou tentar, pera. Olha o Curbo de Chapeuzinho. Muito fofo. Uuuuuh. Pera. É morte. É morte. Você tá tomando dano aqui de graça. Bzinho. Mua. Que bonitinho, velho. O bocão já me engolei. Ui, é Bzão. É Bzão. Bzão de boquinha de coquinha, minha filha. Aqui, ó. Tacar aqui. Só que, na verdade, no Coop dá pra fazer isso sem precisar do Curbo, né? Lançar os negócios. Até mesmo sozinho, na real, se você tiver o poder do PewPew. Dá pra fazer, né? Sim. A gente passou a se mirar no... No... Ah, ali, ó, amor. Olha que safadeza. O segredinho. Ó, ó, ó. O segredinho, hein? O segredinho. Olha o dia. Gostei. É o primeiro? É o primeiro. Primeiro. Então a gente não sai muito prejudicado por enquanto. Tem uma outra porta ali também que a gente não entrou. Olha, olha os pompons do meu chapéu. Blue, 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 blue. Ai! Meu Deus! Blue! Eu fiquei olhando pro Curb e... Blue! Bonitinho, bonitinho. Muito bom. Olha, olha, olha. Balançando as plumas. As lindas plumas. As belíssimas plumas. Espero que o Up 3 aí seja tão bonitinho quanto esse. Sim. Porque não pode cair não, hein, Carbo? Eu vou ficar sentadinho, balançando os meus pezinhos. Vem, Carbo! Muito lindo, cara. Eu tô apaixonado com as texturas desse jogo, sabe? Tá me lembrando muito, amor. Luigi's Mansion. Você lembra quando a gente jogou Luigi's Mansion, a gente ficou, tipo, também maravilhado com as texturas do jogo? Sim, 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 sim. Dava pra ver a costura do boné no Luigi e tal. Tudo! A textura do Luigi era muito bem feito também. Isso que eu fico impressionado com os jogos de Switch, gente. Porque por mais que o Switch não seja um console tão poderoso, os jogos da Nintendo, eles são muito detalhados, sabe? A textura é muito bem trabalhada. Tem lá uma coisinha ou outra que a gente sempre vai criticar mesmo, mas... Ah, claro, né, gente? Porque eu não consigo jogar as coisas sem criticar, galera. E mais que eu acho a coisa perfeita, eu sempre vou achar alguma coisa pra criticar, porque eu sou chato! Mas no geral... Porque eu sou super saudável. Mas no geral, sempre servem coisas boas, né? Ah, sempre. Será que é sempre? Ah, eu acho. Nintendo tem um nível de excelência muito grande. Eu quase caí. Ui! Nossa, eu vi que a gente ficou... E caiu. Você viu que a gente ficou congelado no ar na cutscene? Eu vi. Não é que eu te vi tava o... O campeão era assim... Entrar aqui no bônus. Para nada. É, e é aquela coisa assim, é uma pena que o console não seja tão potente, porque esses jogos poderiam rodar muito melhor se o console tivesse força, sabe? Eu acho que essa é a questão, tipo assim, eles já são muito bonitos com o Switch todo cagado. Nossa! Nossa, que vira mentira! Que? Não falo nada, eu entendo! Atirou lá embaixo. Isso! Não vou reclamar não, né meninas? Não vai fazer emoji não. Eu vou ficar sentadinho. Eu vou bater no C. Ele balançando o pezinho. Falta. Venha. Venha. É muito bonitinho. Não, não. Venha. Bonitinho. Bonitinho. Aquela estrelinha ali, ó. Eu tô querendo dar forma segura e o jogo não deixa. Ele quer que eu siga o Kirby, vida louca. Você quer cair? É. O que significa cair? Você quer muito cair? Você quer morrer? Você quer morrer na neve. É tipo isso. Um boneco desfazer. Bezinho. Bezinho. Vem, vem, vem. Bezinho. Bezinho. Já era. Que jogo mentiroso. Eu mal peguei negócio pra você. Ai, que uma bomba ali, ó. Suga estranha. Suga estranha. Suga estranha. Não, acho que esse bicho não dá poder, não. Eu acho. Eu acho que dá. A safadeza ali escondida. É, danadinha. Ativa lá pra nós, amor. Vou ativar. Pera. Seus poderes de Waddle Dee. Ai, que fio. Era um Waddle Dee escondido. Era um amiguinho. Muito bom, muito bom. Era um Waddle Dee sem bandana. Sem bandana. Põe bandana, tira bandana. Se você colocar bandana, você vira o Bantana Waddle Dee. E se você tirar a bandana, você vira o Waddle Dee. O segredinho safado. Olha a escadinha. Pra onde a escadinha vai levar a gente? Pra um Kinder Ovo. Nossa. Esperava mais. Ai, gente. Nossa, eu tô achando essa fase muito... Assim, eu vou falar isso de todas as fases do jogo, gente. Mas eu tô achando esse jogo extremamente gostoso de jogar. Sim. Não é? Sim. Nossa. Ai. Lindo e lindo. E maravilhoso. E cheio de mecânicas boas. Eu e o Marcelo, a gente também rejogou as fases do segundo mundo, tá, galera? Que a gente deixou pro Mauro e pro Gabriel jogar. Ai, depois a gente jogou em off também pra aproveitar elas. E nossa, cara, que delícia, mano. Esse jogo inteiro tá uma gracinha, véi. O level design das fases tá me agradando bastante. E tá funcionando super bem o copo. Eu acho que a única coisa que realmente me incomodou foi o Harold não ter poder. É. Foi isso. Sim, ele podia ter poder. Podia ter, gente. Podia ter poder e a câmera, no copo, ela não precisava focar no Kirby. A câmera podia ficar... Ah, gente, eu sou burro. O quê? Aqui, ó, amor. Foi esse tanto de peça de metal. Aqui, ó. Xablau. Olha. Que louco, bonita. Agora de ladinha. Aqui. Ai. Aqui. Ui. Só uma moedinha. Pronto. Aí a gente deixa a escada aqui, ó. Ah, bonitinha. Eu quase usei nosso tomate sem querer. Vai. Cadê o mo... E agora? Meu Deus. Ah, bonitinha. Você tem que ir lá em cima e cair com ela? Eu acho que a gente tem que cair com a escada. Aham. Como? Saca só. Ajuda aquele bicho ali. Rapidinho. Ah, não consigo. Você consegue, né? Oh, amor, desculpa aqui. Deita pra frente. Aí. Oh, eu não tô prestando atenção nessas esculturas. Eu tinha esquecido delas. Olha o dano. Foi sem querer. Ui. Tum. Aqui, ó. Pra frente. Aí. Muito lindinho. Oi, feliz. Agora, aqui, ó, minha filha. Uf. Mais um hordi... Macetou. Mano de escondidinho. Olha. Muito fofinho. Pronto. Muito bonitinho. Como isso afeta os barulhos? O coi... Afeta, afeta bastante. Afeta bastante. Afeta. Quem recuperou o nosso sangue? Quem recuperou o nosso sangue? O que que recuperou? Tinha dois pedaços de carne. Ah, verdade. Atrás do... É porque, na verdade, eu macetei o boi, a moeda. A gente colocou dois pedaços de carne. Entendi. Nossa, é carne. Olha a mira. Olha a mira de centavos, ó. Uai, da outra vez não acertou? Por que agora não acertou? Nintendo hipócrita. Ih, Nintendo. Toma, minha lança. Olha lá, ele tá no finalzinho. O que é o final? Nossa, a gente perdeu o cachorro, então. Perdemos. Ih, eu falei que ele tava prestando atenção. Eu não tava prestando atenção mesmo. Ah, eu tava tentando... Ai. Tentando prestar atenção. Nossa, que bosta. Quem sabe o que tem aqui? Mas é porque faltam mais dois ainda. Dois? Aham. Nossa. Acredito que sim. Então, pera. Ali no canto. Pera aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quebrada. Vai ficar faltando os dogão. Vai ficar faltando. Que sacanagem. Ele, 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 ele. De desafio, acho que sim. Quer ver? Não. Nossa. Caraca, a gente mandou o mó mal. Nossa. Find the side alley. Ah, então provavelmente é nisso que... Que tava o cachorro. Que tal as outras esculturas. Ou não, né? Porque a gente não viu o resto da fase. É. Por falta de atenção, porque a gente não viu mesmo. Nossa, sacanagem demais. Gente. Então, Cocky Ring. Ah, é, tem os desafios, né? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Esqueci desses desafios. Quantas estrelas? Duas. Oi? Duas estrelas. Duas estrelinhas. E o outro é? Três. Duas. Quer jogar com o que eu quero? Inverter agora, gente. Vou ser o queridíssimo Wurlody. Metron Wurlody. Ai, que legal esse. É um trocadilho. Qual trocadilho? É porque não tem aqueles negócio... Ah, não sei o que. É lá um ice. Ah. Que é de patrações de esqui. Esse aqui é o metron ice. Tem só um ice. É o trem no gelo. É o metrozão no gelo. Vamos olhar aqui com bastante calma. Os arredores. Olha. Leitinho. Tem um leitinho. O bicho e o menino. Vai morrer que eu vou atirar nele. Não, amor. Subo o poder dele. Não. É assim que a gente trata de inimiga. Nossa, isso tá me lembrando o Gear. Será que eu preciso... Mentira, não tá não, gente. É. O quê? Eu pergunto, será que eu precisava do de gelo? Mas ele acabou de matar o de gelo. Oh, que pena, né, amor? Eu acho que a gente ia precisar o de Mimi. Muito bonito, velho. E os ângulos de câmera desse jogo. Nossa, eu tô chocadíssimo. Olha. Ai, que gostoso. Achei que dava pra quebrar o gelo. Ah, é... Daria, né? Com a lança dos battles. Você viu o que aconteceu com o bicho? Não. Morte... É... Death on Metro. É... O bicho caiu aqui no gelo e congelou. Porcaria! Eu também. É, eu também. Eu também. Eu também. É isso que aconteceu com o bicho. Exatamente isso. Que saco. Foi exatamente isso. Uh. Ali, ó. Mais coisinhas ali. Aqui, ó. Ah. Quer ver que isso é uma quest secreta? Bezinho? Ah, mas você nem tá precisando de negócio. Eu preciso. Vem me beijar. Nada por enquanto. Você nadou mesmo? Nossa, velho. Caraca, tá tudo congelado. Que doido. É, oh, nice. E você percebeu que esse mundo já não tem tanta estética de Kirby? Por quê? Ele não é tão colorido, cafunesco. Ele é mais realista? Isso eu achei muito legal. Rapidinho, neném. Eu acho que... Ou não. Vamos voltar. Vamos seguir seu extinto. Não, acho que não. Acho que aqui tem coisa. Você acha? Eu ia falar ali, mas acho que não tem, não. Então, vamos ver. As caixas com Kinder Ruvo. Muito bom. Tá me lembrando... Esse jogo, nesse sentido, me lembra Mario Odyssey. Por ter fases realistas, sabe? Elementos realistas. Aham. Mario Odyssey tinha, tipo, o mundo de Nova York. Aí era tudo bem realista, sabe? Aham. E aí Kirby tá me lembrando. Ah lá, velho. Tipo assim, mal realista, tipo assim. Ah. Na medida do possível também, né, gente? Na medida do mundo do Kirby, pra ser realista. Mas não é tão cartunesco quanto os outros mundos. Sim. Essa bomba tem que ficar muito esperta, porque se você não sugar ela, ela explode, tipo, um raio muito grande. Pera, chamada esse bicho, protegi você. Uh! Olha, bonequinha. Eu vou matar a cadeirinha. Eu também consigo metralhar com as minhas lanchas. Nossa, adorei esse poder, gente. Ele é muito bom, né? É um dos melhores pra mim. Ele, o Pada, é muito gostoso. Aí ela vem. Não vou sugar ela, não. Deixa ela explodir. Você não vai sugar ela. Pega um cafezinho aí pra aquecer. Bezinho. Bezinho. Isso é um café gelado. Vai esfriar. Isso é tipo... Não, não me burra! Isso é... Louca. Oh, tem coisa aqui, ó. Ah! Tem, exatamente. Não, ali, ó. Quer ver? Volta. Não é, não. É uma luz. Ignora. É uma luz. É uma luz. Tá super esperada. É que é uma fatia, será? É. Macaco. Macaco, caco, caco. Curbo de lacinho. Ai, não. Ai, ai, ai. Ai. Não cai na arma. É Waddle-G. É Waddle-G. Nossa. Vai a missão, ela. Não caia na água. Olha aí. Vou ter que precisar, né? Provavelmente. Provavelmente. Inferno. Despeça do seu... Eu odeio esse poder. Capitão Curbo. Não, não precisa sugar nessa passagem. Capitão Curbo. Não tô conseguindo. É só sugar, amor. Chega aí. Não, esse não consegue sugar, não. Ah, tá. O da bolinha, não. Aqui, ó. Uma escadinha safada aí, ó. E a missão tá aqui em cima. Missão? É, tem uma missão aqui com certeza. Aí, ó. Ah, fica no topo de trem. É, danadinho. Entendi. Ama grana, né? Vários ama grana. Já aperte... Ui! Perte de mim, você teleportando. Vai entender. É, então. Os angústios desse jogo. O Warldi não favorece. Não favorece. Como isso afeta o Warldi? Muito! Como isso afeta. Eu tava conseguindo matar o bicho aqui. Pois é. Pertinho de você. Deixa eu macetar. Arrasou? E aí? Tem um Warldi aqui, ó. Buritinho. Aí, o primeiro. Você reparou que a cor do bandana, o Warldi, é diferente dos Warldis? Aham, é mais escurinho. Porque ele é especial. Ele é o escolhido. O laranja dele é o laranja-fuego. É o escolhido a ficar ao lado do Kerbo. Gente, inclusive, a gente já deve estar na metade da série. Até agora eu não sei como upa a habilidade do Warldi. Será que tem como? Se já tá upado ou não. É. Tem porque eu ouvi o jogo falando. Que à medida que o Kerbo upa as habilidades dele, o Warldi também. Mas eu não sei se é automático. Não sei se a gente tem que upar de alguma maneira. Porque o jogo só fala. Tipo, se o jogo só falar. Ai, o Warldi também tem as habilidades upadas. E pronto. Morreu por aí. Morreu por aí. Aqui, só dar um attention to detail desse negócio. Olha que legal no chão. Pass. Pass. É um carimbo. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, que merda. Que lixo. Achei que seria, tipo, ficar uma marca no chão. Então. Olha a marquinha. Não, é só um efeito especial mesmo. Não. Como isso afeta o Warldi. Assim, ó. Nossa, que interopla. Esse pó difícil. Eu no meio do iceberg. Eu gostei. Ai. Não, gente. Não tô gostando desses missiles caindo aí, não. Eu não consigo bater nesse negócio. A lança do Warldi podia servir de martelo também. Sim, sim, porque são bem parecidos, né? Mas não dá. Não dá. Ai, nossa. É o prego em cima do prego. Fui eu ou foi você? Fui eu. Ah, droga. Na hora o desmobre. Não vai fazer nada, droga. Olha, achamos duas passagens de secreto. Falta, quer dizer, achamos uma, né? Falta outra. É, achamos uma. Uma de duas. Esse mundo está cheio de segredinhos secretos, gente. Segredinhos misteriosos. Vários segredinhos. Segredinho, hein? Muita segredura. Morre, morre, morre. Quero vim pra cá. Vai, vai lá. Aqui, ó. Deixa eu só... Calma. Deixa eu ver uma coisa. Vem comigo. Mas não bate. Não bate! Não bate, não bate, não bate. Merda. O Warldi não consegue. Droga. Ai, eu congelei. Como isso afeta o Warldi. Eu morrendo. Isso afeta o Warldi muito. Aqui, ó. Tem que passar nos gordos. Pera. Os gordos. Que é o nome do bicho, gente. É, exatamente. É o nome do bicho. Vamos aos gordos. Os gordos. Os gordinhos. Mas... Ah, tá. O bichinho tá ali em cima. Entendi. Mais uma. Passar um dano tranquilinho. Ah, vamos, não? Banané. Banané. Ui, isso aqui você tem que... Você tem que ser... Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, mas... Aí deu dano assim. Óbvio que ia dar, né? Óbvio, gente. A gente tinha bugado, na real. Eu achei que o negócio... Eu também pensei, mas não. Eu já erri, inclusive. Nossa, o jogo de outro. Só não deu animação. Ui. Ai, muito fofo. Muito bonitinho, muito bonitinho. A gente tá na metade da fase, né? Sim. Porque eu achei que já tava no final. Tava todo preocupado aqui. Não, calma. Pensando, nossa, mais uma que a gente ficou toda cagada. Não, a gente vai zerar 100%. Tenho fé, amor. Tenho fé. Assim, espero, meu amor. A gente tem que deixar de passar as secretas, hein? Sim. A gente precisa subir em cima dos trens, a gente já subiu. E agora a gente precisa terminar de achar os horotis e passar as secretas. Será que isso conta como passar as secretas? Conta. Eu ganhei ele. Não, eu amo o vizinho. Eu não quero. Não, mas eu vou te subir. Como isso afeta horotis? Muito bugando. Ah, lollipop. 3, 2, 1. Lollipop. Beijinho. Bora, 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 bora. Corre, 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 corre. Olha a música loucaça, minha filha. E sai matando os bichos. Oh, mas sabe o que isso pode ser um grande instrativo pra gente perder as coisas? Não. Tô conseguindo ver tudo. Tá conseguindo? Vou matar esses bichos aqui também. Não, deixa eu ver onde fica. Aí. Lili, li, li, li. Ah, só isso? Minha música estalando, minha filha. Continua correndo, continua correndo. Acabou. Uh! Ainda tinha alguns fêmeos de invencibilidade. Eu amo. Quem é que trem ali? Quem é ela? Quem é ela? Ah, é um bicho. É um inimigo. Aí passa e sem matar o fantasminho que tava escondido. Você viu o segredinho safado? Cadê? Aqui em cima, né? Bezinho, 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 bezinho. Beza, bezinho. Beza, bezinho. É um segredo, na verdade, né? Beleza. Morre, morre, morre. Ah, o corpo vai agora virar corpo de metal. O cone de metal. Chique. Novo. Placona de metal. Oh, oh, oh. Boom. Arrasou? E aí? Olha o segredinho. Gostou? Ah, pra isso? Mas eu adoro pegar essas cápsulas de Kinder Ovo. Porque eu achei os colecionáveis tão bonitinhos nesse jogo. São fofos. Ai, eu nem acho ruim de ser esses colecionáveis, porque eu acho que eles tão bonitinhos. Ai, que bicho de luz, ó. Eles seguem a gente. É igual os negócios do Mario. E eu vou pegar eles também. Porque você não pode... Nossa, olha o tanto de sangue que me matou. De graça eu voltei junto, né? Jogo safado. Nossa, que ridículo. Jogo safado. Gente. E essa água não congelada aqui? Ah, que duro. Nintendo hipócrita. Nintendo hipopótama. Cadê eu? Ah, tá. Eu estava me debruçando em águas. Ai, pega, pega. Ah, pegamos todo mundo. Parou de cabeça pra baixo. Muito bonitinho, amor. Arrasamos. Muito fofo. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Olha, mais um Kinder Ovo. Aí, ó. Mais um omitão também. Nossa. Ah, fizemos tudo. Eu estou preso. Obrigado. Sardinhas. Bezinho, 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 bezinho. Aqui. Ah! Nossa, e de graça eu fui junto, né? Jogo safado. Não. Nossa. Ai, não sei. Como isso afeta o World of Warcraft, gente? Isso afeta demais o World of Warcraft. Coitado do World of Warcraft. Isso afeta muito. Toda cagada de graça. Olha o cornão. Eu quero sugar esse cornão. Sua ele. Com a boca que eu não tenho, né? Você não tem boca, não? Eu estou tentando pegar a moeda. Deixa a moeda. O World of Warcraft é aparente da Hello Kitty, gente. Não tem boca? Vem cá. Eu quero pegar a moeda. Eu quero pegar a moeda. Vou fazer gatilho com todo mundo que está assistindo essa série. Não vai pegar a moeda. Eu vou tentar se contorcer. A moeda, a moeda, a moeda, a moeda, a moeda, a moeda, a moeda mais. Isso afeta o Arodi. Calma. Tem segredo. Caguei. Com certeza devia ter segredo ali. A gente vai perder. Paranana, por conta da sua indisplicência. Fizemos tudo. Ai, meu Deus. A gente é muito propada, gente. Ai, eu falei que estava tudo certo. Tudo só no controle. Tudo quando eu jogo. Quando eu jogo com o Kirby. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Vamos ver no próximo episódio. Eu tenho que passar o controle. Vai, continua, minha filha. Repetido. Podia ser o de metal, né? Podia. Esse é diferente. Podia mesmo. Ah, esse é diferente. É o volume 2. Esse é o volume 1. Que a gente já tem. É o Bufa. E o volume também já tem. Também a gente já tem. Uf. Então, dá pra pegar a figurinha repetida. Figurinha? Dá pra pegar a miniatura repetida nesse jogo? Isso não faz nada com ela. É. Não dá pra trocar com os amiguinhos. Você coloca ela na cabeceira da cama. É, então. Dá pra você pegar até 3 miniaturas e colocar no... Lareira. Na lareira. Só. Bonitinho. É, só. É só pra ficar bonitinho mesmo. A gente pode fazer isso no próximo episódio, galera. Se vocês estão curtindo, não esqueça. É que esses desafios de deixar o like é muito importante pra gente. É importante pra avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E eu vejo vocês no próximo episódio. Eu fui! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti